Fala galera, gamer! Você está no canal? Eu sou só mais um gamer falando com o Rodrigo. Hoje a gente vai trazer uma gameplay retrô, tá? Essa gameplay, quem não jogou, jogue, que é um jogo muito divertido. É jogo de plataforma, é jogo do Super Nintendo. E vamos trazer aí a gameplay do Super Mario World, tá? Pô, muitas gameplays aí no canal, na internet, no YouTube, muita gente gravando Super Mario World. Eu sou só mais um gravar Super Mario World, mas eu não ia deixar de fazer a gameplay dele. Eu fiz Super Nintendo, foi de Donkey Kong, se não me engano. Fiz um pedacinho também de Super Mario Bros. 3, se não me engano. E hoje a gente está aqui para gravar o Super Mario World. Está um friozinho, está um tempinho bom para namorar, para ver um filme e para jogar, tá? E falar em jogar, lembrando que toda semana sai no meu canal vídeo terça, quinta, sexta, sábado e domingo. E domingo, a gente vai mudar aí para de repente fazer lives, tá? Domingo é um dia mais tranquilo, dá para fazer umas liveszinhas legais. E vamos começar o jogo do Super Nintendo. Controlezinho Super Nintendo, tá? Peguei lá no Carlão Gamers, tá? O parceiro meu do canal, ele está saindo aí direitinho, ó. Carlão Gamers, tá? Quem quiser chegar lá, quem é do Rio de Janeiro, vai a Bangu, tá? É... Avenida Francisco Real, 1-9-6-9, lojas de 6263B. Choque Popular Bangu, tá? O cara não é o seu madruga, mas é gente finíssima. Quem chegar lá e dizer que viu o anúncio do meu canal, vai ganhar desconto. Tem desconto? Tem desconto. Ah, em quê? Qualquer coisa lá, ele falou que dá um desconto para a galera, tá? É... Sem mais delongas, antes aí, se inscreve aí no canal, antes de começar o vídeo. Se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho blam blam, metralha o like, compartilha e comenta. E vamos lá para o reino do Yoshi. Aguenta aí que estou voltando. Galera, começando aí, ó. Super Mario World. Pô, é um joguinho clássico, eu liguei muito na minha infância. Já virei bastante esse jogo. É... Já... Latinei ele. Podemos dizer assim, não se perguntei, latinei. É... Já fui nas fases da estrela. Já fui já... Destrui todos os castelos, fui tudo quanto é fase. Eu e meu irmão, a gente jogava muito. Meu irmão também. É um joguinho, assim... Porque eu não jogo de jogar, acho que eu... Já que jogar todo dia eu jogo, tem que jogar ali, hein. Jogo de plataforma, dá para duas pessoas. E... Galera mais jovem aí, que não conhece, pô, pega para jogar. Hoje é fácil de você conseguir esse joguinho. É... Você pega no computador... Deu um computador, ó. Não precisa ser um computador muito bom. Com todo mediante, tu pega na mão do jogo, você consegue jogar esse joguinho tranquilo. É... Mas nada melhor do que jogar no controlezinho que a Nintendo, né. Dá aquela nostalgia. Eu não vou virar meu boné para trás hoje, porque... Quando eu viro meu boné para trás, é coisa que fica séria. E esse joguinho não tem nada... Não tem nada de sério. É... É divertido. É para... Distração... É para relax. Apesar que tem mais fases que... Que deixa muita raiva. Mas vamos lá. Vamos embora. Chega de falar. Estou falando muito. Vamos para a jogatina. Vamos começar um novo aqui. Está na fase 11, mas vamos começar um jogo novo. Um player que sou só eu, por enquanto. Vamos lá. Bem-vindo, Bahia do Dinossauro. E toda a história de todo. E o Mario vai ter que encarar no final o Bowser. Passar o Bahia do Yoshi. E vambora. Antes, vamos na fase aqui do lado esquerdo. Vou para a gente subir e pegar uns blocos. Acho que é amarelo, se não me engano. Vamos lá. Mario starts. Vou pegar a moeda do Yoshi aqui. Cogumelo. Ao invés dele ficar doidão, ele cresce. Vem cá. Passar na hora da cabeça. Mais um é o Yoshi. Vai, não, como eu mando aqui para a gente guardar de reserva. Se a gente perder um tiro, manda o outro com select, vou quebrar aqui. 4 mil pontos. Isso aqui, galera, é o meio de fase. Isso aqui, tu pegou o meio de fase. É bom você sempre pegar, porque se acontecer alguma coisa, der ruim e você morrer... Ai, não. Droga. Tipo isso. E tu morrer, você começa dali. Entendeu? O que é que tem aqui em cima? Uma vida. Já veio uma bomba aqui. Eu dei mole naquela, cara. Eu lembrava. Mas eu dei mole. Opa. Opa. Cozinha de fogo. Abra uma bomba. Cagada, cagada. Eu bati, pensei que fosse voltar de novo e pulei para cima do negócio da Big 21 pontos. Passa pelo laguinho. Amarelo, viu? Lembrei. Vou pegar o máximo gráfico de moeda aqui por cima. Ah, bloquinhos amarelos. Agora tem fase que vai ficar muito mais fácil. Ah, não fez. E salva. A casinha do Yoshi. Próxima fase. Galera, vamos tentar aí fechar esse vídeo dos castelos. Salva alguém e continuar o outro vídeo mais pra frente, tá? Vamos tentar platinar esse jogo? Comigo? Porque se não me engano a gente pega o Yoshi. Yoshi! Puto! Puto! É bom que eu acho que ele vai comendo essas frutinhas. Chega uma hora que ele te dá uma vida. Com um bonozinho pro começo, né? Se você não perder ele. Esse jogador de futebol americano. Que idiota, cara. Que idiota. Fica aí. Que idiota. Que idiota. Que idiota. Eu vou me mesmo, cara. Eu não peguei no lugar aqui. Ó, viu? Eu tô tão cruel, ó. Nossa, fora, que sacanagem. Ah, ô, ô. Vai querer, porra. Tirar uma onda com o papai aqui. Eu sou tão bom assim, mas eu também não sou tão ruim, né? Essa fase é chata, cara. Eu não gosto dessa fase, não. Aqui, ó, tá vendo o que que eu peguei? O bloquinho amarelo, ó. Ah, se eu não pego o bloquinho amarelo aqui, era... Ah, um abraço, não. Se eu ficar ali, amigo. Mais uma vida. Se eu não me engano, eu gosto de comer dessa tartaruga. Pega fogo. Ó, falei? Só que eu não quero, não serve pra nada. Agora, agora não serve pra nada. Ai, que cagada que eu vi agora, maluco. Ai, caraca. Eu não peguei a... Ah, agora deixa. Ai, caraca. Tô dando frio na espinha aqui toda hora, maluco. Tô dando frio na espinha. Vinte e oito, vinte e dezesseis, um pouco... Só de menos mesmo. O importante é completar lá em cima 100 Porque Vocês verão Estou falando que vocês verão que eu nem lembro Eu também vou ver Que não teria esse bloquinho Se eu não estivesse empenhando Uma bloca amarela Vou aqui Faz uma flor de reserva Deixa eu ver se não me dá pra entrar Deixa eu ver E aí, já fiz uma vidinha Será que você vai comer a cabeça? Tá bom Acho que todo mundo pensa isso, né Vou tentar comer a cabeça Vamos ver se vai ficar sem cabeça Ah, vem mole Vem mole, vem mole Quase que eu perdi o Yoshi, cara Agora sim Quase que eu perdi o Yoshi, não Ah, o Yoshi não dá pra se machucar aqui em cima Cagada Mais peixinho vai matar Agora, 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 agora É grande, é grande 24, isso aí O que 24 representa? Primeiro castelo, galera Acho que a coisa vai ficar séria Olha a bundinha do Yoshi, cara Bolsinho aí Legal que ele tá soco na tartaruga aqui, cara Muito maneiro lá É legal que aqui tu passa pra tu lado de trás, ó É muito maneiro, cara Eu pulei pra frente ali na cagada Porque eu ia cair em cima lá da farina Muito baixo, nessa aqui Mas vai só de sacanagem Muito bem Esmaga a cabeça, maluco Até arrepiou, cara Chefão, chefão Agora é o boss, hein O que é que eu tenho que fazer? Ah, tá Tem que ir na lava, né? Ah, não Que isso? Aê Se inscreve no canal Eu preciso de você Pra ver a Super Sayajin Eu preciso de mil inscritos Por favor É legal que cada castelo tem que destrói Acontece alguma coisa no castelo Eu lembro de um, quando eu era pequenininho Eu dourava de clicar Puf, ele ia E subir como um foguete Que era lá na montanha lá atrás A montanha, se não me engano Ficava até com curativozinho É que vai salvando os ovinhos do Kriyoshi Se não me engano, vim embora Porque se eu fosse pegar a peninha Eu não peguei, cara Acho que eu matei muitas vezes na cabeça Ele morre Viu? Uma vidinha Olha só que cagada massa Outra vida Pega o papai Agora no meio Bora aqui no ponto E outra vida Bora aqui Aqui Mais uma vida Que isso, cara Vou gabaritar Vou gabaritar Vou gabaritar Nunca fiz isso, galera Nunca fiz isso, cara Juro pro Deus Nunca fiz, cara Vem minha Aí, eu acho que tu vai ter que ficar por aí Meu filho Valeu Deixa eu contar mais tarde Vamos voar Vai pegar o meu ladinho Legal, vai chegar Vamos voar pra outro lado De novo Agora Mais vida Ah, quase que eu subi Não tem problema A gente chegou de novo Aqui, ó Tem moeda Aqui, tem moeda Tem moeda Me cabe a moeda Vamos descer Chega Chega de brincar Chega de brincar Vamos pra água Vamos resgatar o Vamos, eu acho Pra missão Ai, outra pena Ai Agacha Ai Não Não Ah, viu Ele tava me esperando Ele me esperou Ele não vive sem mim Nem eu sem ele Ai Não 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 Nem eu Não Eu E Eu Ai, que merda. Ai, meu Deus. Hum, essa fase é muito chata, gente. Faz um vulcão, cara. Ah, essa fase é muito chata, cara. Até ela anda. Até ela vai andando. Tem que acompanhar a tela. Ih, cara. Vou rir, vou rir. Ai, eu esqueci. Esqueci, cara. Ah, vou perder de novo. Aí, olha só que idiota. Parece que tá uma sanfona. Cresce, diminui, cresce, diminui. Cresce, diminui. Pô. Até a gente quer emagrecer e engorda. Emagrece e engorda, emagrece e engorda. Pô. Caraca, que caô, cara. Isso é mentira. Não. Eu pulei em cima dele. Pô, eu pulei em cima dele, cara. Mó vacilo. Que isso, cara. Caô, caô, caô isso. Pô. Põe, que mentira, cara. Não, não. Pulei em cima. Pulei em cima. Pulei em cima. Vamos lá, porque bateu no outro. Ah, mas lá dá pra comer um negócio. Viu? Agora eu não consigo cair na pedrinha. Acho que abriu uma outra fase secreta. Não falei? Verdinho, verdinho. Nem lembrava disso. Que idiota, cara. Que idiota, cara. Caraca, não acredito. Não acredito que nem se embora, cara. Por que você procurado? Eu tô embora. Eu tô saindo. Só me ela vai pegar uma vida, cara. Ih. Viu? Perdi uma vida, né? Perdi uma vida. Pra pegar outra. Proquei o 6 pra meia dúzia. Que que adianta? Que que adianta, cara? Adianta sim. Vou liberar os blocos. Verdes. Já vai facilitar alguma coisa. Aí já muda as coisas, amiguinho. Muda as coisas, né? Ih, espalha esse bloco aí. Claro que eu vou salvar. Bate a arte. Cara, essa fase é muito chata, cara. Se eu pudesse pular. E esqueci que ele falou. Não, me dá o pulo não. Vem, 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 vem. Cara, eu tô acostumado com o controle de nova geração. De Xbox. Porra, aí tu pega o controle do Super Nintendo. Essa cruzinha aqui. Porra, tu fica doido, mano. Tu bota pra frente e vai pra baixo. Eu jogava o Super Nintendo que eu era pequenininho e meu dedo era menor, né? O controle respondia melhor o do comando. Ah, não. De novo. Porra. Que isso, cara? Pô, que raiva. Olha, esse jogo é pra se divertir. Esse jogo é pra se divertir. Vem. Tem mais os dois, já. Encheu o saco do outro. Esse negócio não bugue agora. Olha só. Caraca, que sorte. Vai pra lá. Esse não volta. Por favor. Não vou correr em cima dele. Não vou. Agora eu vou. Ai, um desceu. Esse Pokémon aqui, cara. Zubat. Sai fora, Zubat. Isso tem pra mudar. Peguei reserva. Muito bom, muito bom. Não quero ir pra lá agora não. Agora eu vou reto. Quase, maluco. Quase, 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 quase. Como que você me pegou, esse carinha. Dessa vez eu tô cagando muito, cara. Traz o papel higiênico, mãe. Isso aqui dá raixa, caramba. Galera, que chegou agora. Galera que chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sininho bem bem, taca o cogumelo no like. Compartilha e comenta. Tá? Preciso aí da sua inscrição. É muito importante que você se inscreva no meu canal. Se não, eu não posso pensar em ir, não. Nem quero, nem quero. Lembrando que tem vídeo toda terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso aí, é isso aí, Rodrigo. É isso aí. Toda terça, quinta, sexta, sábado, domingo tem vídeo. Domingo, tá chegando aí que a gente vai trocar os vídeos de gameplay por live, tá? Não sei se ele cheirou alguma coisa aqui. Ah, quebrou aí. Quebrou a corrente. Mais uma vidinha, tá bom. Tá bom. O Mário come cogumelo, faz amor. Não, eu adoro o castelo fantasma também. Casa fantasma, né? Esses fantasma são chatos, cara. Ah, olha só. Caraca, eu raspei o cabelo dele. Raspei o bonezinho dele. E agora tem macete aqui que eu não sei, esqueci como é que é, cara. A gente tem que pegar, levar junto ou alguma coisa assim, né? Vamos ver. Eu sempre saio no mesmo lugar. Você sobe aqui, sei lá. Nem sei, galera. Eu estou jogando zero isso aqui. Caraca, cagada. Isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Tem uma fase ali. Meu avô, vou lá. Que mundo, eu não sei. Papam. Ouvidinho. Fazer um puxo pontinho aí. Putz. Ah, que isso, cara. Caraca, eu estava olhando para o bloco e não vi a tartaruga. Como é que pode? Eu não vi, cara, a tartaruga vindo. Voando, né? Vindo, a tartaruga voa. Ué, nem sabia. Não sei o que não, já monti isso aqui. Já está falando dentro da água. Bora. Ih. Ih, que merda que eu fiz, cara. Que merda que eu fiz, cara. É NILB, 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 cara. Caraca, cara. O amor de carbo, NILB, NILB. Caraca, maluco. Eu comecei com o pequenininho. Não vou ver se eu puder dar uma, uma telhinha, cara. Caraca, como é que eu fiz isso, cara? Eu errei a cabeçada na parada. Agora eu vi e fui pra cima. Ai, meu Deus do céu. Vai pro caixa, vai pro caixa. Vai pro caixa. Não erra, não erra. Boa. Ih, quase que eu caí, cara. Vem, cacaca. Ai. Caraca. Não, não, vou só pra pegar a mão na piscina. O que eu fiz? Não, eu não gosto de pegar um ponto. Não, só o que eu fiz? Porque eu cheguei a dar nervoso, cara. Ele entra no cano no nada. Não vou dar aquela sorte. Não, não vou dar aquela sorte, Gal. Que isso, pra pegar nenhuma vida. Ah, não, não. Não, não, não. Ah, que isso, cara? Não, lá no final. Ah! Porra. O que eu peguei na outra e não peguei nada nessa Parece que na fase quando dá uma coisa errada vai der o tubo do cara Vai ser uma sequência Eu quero lembrar do jeito que ela faz lá na água Ah, que lindo, isso é muito bom O que você está fazendo? O que você joga a marimena? Eu nunca vi esse jogo O que você joga? 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 Eu peguei a florzinha de fogo Agora, taca ele em fogo, taca ele em fogo Isso aqui vai me lançar Caraca, bugou a parada Parada, meu favor Parada, bugou a meu favor Isso aqui é somente fase, cara Só um checkpoint, checkpoint Checkpoint Bom, bom revelo Apeninha, peninha Eu peguei a pior coisa que tem Dali do negocinho que eu ia utilizar menos Aí, foi bugado agora também de novo Comentinho Vocês, pessoal, não é kerou Se inscreve lá E assim, para o nosso canal Você, você já está scriptures E você já fala E aí vai Você, você já acha você É verdade E aí você, você já tem E aí E aí É verdade E aí E aí É isso que eu falo, cara. Os fioguinhos passam raiva por causa disso. Olha só, olha isso, olha. O que eu tenho aqui? Ai, eu vou precisar. E agora? Hum, eu nem me agrava disso. Que é paciência, jogo de paciência aqui. Esperar. Ó, viu a minha paciência? A paciência vai acabar me matando. E agora? Deita aí. Quase que eu fui de uma garganta, não é tudo bem. Não, eu devia ter que botar ela aqui. E agora? Ah, pelo menos essa daqui sai. Caraca, agora? Ah, a paciência mandou ela para o saco aí. Mais uma pequenininha. De reserva. Vem pra lá. Vem pra lá, o patrão aqui. E esse? Como é que é agora? Ah, ele vai cair em cima. É só a gente correr. Mais um castelo destruído. Mais um castelo destruído. Mais um ovo recuperado. Mais um nhoche feliz. Mais um castelo. Mais um castelo destruído. Aí ele vai destruir o castelo de outra maneira. Caraca, maluco. Deitou na porrada a castelo. Passou a mão, sapu. Entramos na caverna Galera, eu vou dar um continue E save aqui Mas, como eu falei, o vídeo fecha aqui Estamos com 57 minutos de vídeo O gameplay vai ficar muito extenso Não estou fazendo longplay Vamos platinar esse Mario Quem quiser que eu dê continuidade no Mario Comenta aí embaixo Ou comenta lá no meu Instagram Que eu vou postar foto da gameplay que eu fiz Vou dar aqui Continue e save Mas não vou continuar nesse vídeo E volto com vocês já Para falar do jogo E meus créditos finais Aguenta um pouquinho Aguenta aí Não fica balançando aí a cabecinha não Galera, estamos de volta Esse foi o vídeo do Game Retro Que eu potei aí O Super Mario World Joguei do zero também com vocês Não lembrava de muita coisa Lembrava do básico Joguei muito quando era criança Mas agora que a gente é adulto A gente quase tem tempo para jogar Estou voltando a jogar agora E cara É até o controle Que tu vai sentir diferença Tu está acostumado a segurar Aquele tijolão assim Cheio de botão E tal Acho que ele é o movimento mais preciso Tanto na Analógica Quanto na parte da Do xizinho Da cruzinha Lá na parte digital Na parte digital não Na cruzinha lá do controle E tu pega o Super Nintendo Só tem aquelas setinhas Pô, um L e um R Caraca, tu fica Vou botar o boneco para frente Ele desce E é uma rola Mas se diverte Estressa um pouquinho também no vídeo Mas beleza É isso aí galera Quem quiser que eu dê continuidade No jogo Na gameplay do Super Mario World Deixa o comentário aí embaixo Senta o like Taca o cogumelo aí no like Ativa o sininho Se inscreve no canal Compartilha E comenta aí com os amigos Tá É importante Eu quero mil inscritos aí no canal Esse é o meu Minha primeira meta Para poder Para poder jogar um Um Super Saiyajin Aqui no meu cabelo Mais para frente Vou botar mais metas É Cinco mil Dez mil inscritos E assim vai E E é isso aí galera Vou trazer mais vídeos para vocês Esse vídeo está entrando Hoje Que é quinta-feira Sexta tem mais Sábado Domingo Toda então Toda terça Quinta, sexta Sábado, domingo Gameplay para você ir gravado Sem lembrando que Domingo Eu vou começar com as minhas lives Então domingo Vai ter Vai ter um jogo de gameplay De repente saindo de manhã Lá no No canal E a live De repente eu vou fazer Final da tarde Uma notinha Isso aí eu vou ver mais para frente Aí Tá Então é isso Sempre em frente E Pimba Sou só mais um gamer Yeah Obrigado.